Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aero Motocar, e hoje vamos falar de BBB. Você está no Aero Motocar, o seu canal de variedades. Bom pessoal, está cada vez mais perto de estrear oficialmente na TV Globo o Big Brother Brasil 23. Será no próximo dia 16 de janeiro e as especulações de quem está entre os participantes não param de percorrer toda a web. Hoje você vai relembrar comigo todos os campeões das últimas edições do Big Brother Brasil. Vem comigo. BBB1 Apesar de sua convivência na casa não ser das melhores, Kleber Bambam conquistou o público na primeira edição do BBB em 2002, recebendo 62% dos votos na grande final e ganhando 500 mil. Reais BBB2 A segunda edição também aconteceu no ano de 2002, sendo a única vez na qual duas edições aconteceram em um mesmo ano. Rodrigo Leonel, conhecido como Cowboy, se tornou o segundo grande vencedor com 65% dos votos. BBB3 Domine Ferreira viveu uma das votações finais mais apertadas de todo o reality show, vencendo por 51% contra 49% da segunda colocada. Ele recebeu 500 mil reais. BBB4 A primeira mulher vencedora da atração, Cida dos Santos, venceu o BBB4 com 69% dos votos, conquistando o recorde de ter sido até aquele momento a campeã com maior porcentagem de votos. Ela recebeu 500 mil reais. BBB5 Jean Wyllys foi o grande vencedor do BBB5 com 55% dos votos contra 40% da poderosa Grazi Massafera. Ele ganhou um milhão de reais e foi o primeiro participante abertamente LGBT que ia mais a ser campeão. BBB6 Com seu carisma, bondade e espírito de Maisona, a simpatia de Mara Viana levou ela a vencer o reality show em 2006 com 47% dos votos, levando também dois carros zero quilômetros para casa. BBB7 Um participante bastante polêmico, Diego Alemão, teve uma rivalidade com Alberto Calboy e relacionamentos com eles Stefanelli e Fanny Pacheco, sendo o grande vencedor, com 91% dos votos, maior porcentagem até então para um campeão do programa. BBB8 O BBB8 também foi marcado com um recorde, afinal, com maior quantidade de votos que consagrou Rafinha Ribeiro como campeão, com um pouco mais de 50% dos votos. BBB9 O BBB9 teve seu vencedor definido em uma disputa bastante acirrada, com Max Porto sendo o grande campeão, com 34,85% dos votos, contra 34,61% de Priscila, ou seja, apenas 0,24% de diferença. BBB10 A décima edição foi marcada pelo retorno de ex-participantes, como foi o caso de Marcelo Dourado, originalmente da quarta edição e dono de 60% dos votos na grande final, sendo o primeiro a ganhar um milhão e meio de reais. BBB11 No BBB11, Maria Melilo teve uma história marcante ao sofrer por amor e dar o troco se relacionando com outro homem na casa, algo que a fez levar 43% dos votos. Na final BBB12 Dono do atual recorde de porcentagem, Fael Cordeiro, foi o grande campeão do BBB12, com 92% dos votos. BBB13 No BBB13, Fernanda Kiula foi a grande vencedora, com 62,79% dos votos, se dando bem no meio da televisão, comandando um programa na Globo Minas e até mesmo apresentando um video show. BBB14 Continuando a manter as mulheres no topo, Vanessa Mesquita venceu o BBB14, com 53% dos votos, na final. BBB15 César Lima ganhou o BBB15, com 65% dos votos, graças a sua inocência e frases reflexivas e filosóficas. BBB16 O BBB16 teve Ana Paula Renor como grande protagonista, mas acabou expulsa após agredir Renan. Com isso, uma de suas melhores amigas na casa, Monique Nunes, foi escolhida pelo público para carregar a coroa apenas, aos 19 anos. BBB17 No duelo contra Vivian Amorim, Emília Araújo levou a melhor com 58% dos votos na final. O BBB17 também foi marcado pela expulsão de Marcos Harter, que se envolveu com a vencedora do reality e foi acusado de agressão à sister, ocasionando a sua expulsão. BBB18 BBB18 Apesar da força de Caisar da dor entre o público, a grande vencedora do BBB18 foi Gleice Damasceno, com mais de 57% dos votos. Um de seus melhores momentos na casa foi o paredão falso, mecânica que a permitiu vigiar os outros brothers e descobrir os seus rivais no jogo. BBB19 Apesar de diversas acusações de racismo por parte dos internautas e até mesmo de colegas de confinamento, Paula Fonspelling foi a penúltima vencedora do reality show com 61% dos votos na final. Grande amiga de Ariane Almeida, esta foi expulsa por acusação de agressão à primeira, mas a amizade se mantém aqui fora. BBB20 Thelma Assis se destacou no super badalado BBB20, conquistando a todos com seus fortes posicionamentos na casa, sobretudo contra o machismo e o racismo. Na final, ganhou com 44% dos votos contra Rafa Kalimann e Manu Gavassi, que já eram famosas antes do programa, com as três continuando amigas e até passando o Ano Novo juntas. BBB21 Depois de uma temporada única, Juliette Freire venceu a final do BBB21 com 90,15% dos votos. Ela dividiu a grande final com Camila De Lucas, a segunda colocada, e Fiuk, que ficou em terceiro lugar. A advogada paraibana, de 31 anos, se transformou num fenômeno de popularidade. BBB22 Na última edição, o grande campeão da atração foi Arthur Aguiar, que conquistou o público desde o início e protagonizou o maior duelo entre participantes contra Jade e Picon. Na grande final, o ator enfrentou os aliados de confinamento Paulo André e Douglas Silva, vencendo com 68,96% dos votos. E você relembrou comigo, todos os vencedores do Big Brother Brasil, que começa novamente no próximo dia 16 de janeiro. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e um comentário. Eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. Muito obrigado e thank you very much. Fui.